tudo bom pessoal? estou passando aqui por Araraquara e vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da rodoviária. olha pessoal estou chegando aqui na rodoviária aqui nas plataformas de embarque uma rodoviária grande e bonita e bem aqui aqui é bem iluminada a noite pessoal, olha aí, aqui fica as plataformas de embarque tem aqui tem 18, 19, tem 20, 20 plataformas do outro lado também tem mais plataformas pessoal ali é pra subir lá no piso superior lá onde tem os guichês de venda de passagem é uma rodoviária bem grande pessoal, grande e espaçosa é bem iluminada a noite sempre estou passando aqui a noite aqui são os banheiros, aqui tem uma lanchonete aqui olha aí galera, o movimento está chegando mais um aí é o rodovi rodovi ele tem três ônibus da empresa cruz e o viação garcia aqui chegando aí um urbano rodoviária de araraquara agora agora são 15 horas 15 horas e 20 minutos a empresa cruz essa empresa cruz ficou muito bonita essa pintura tem ali acho que é um girassol ali esse aqui deve estar indo para São Paulo e aí a empresa cruz a noite aqui é bem iluminado mas de dia não fica um pouco sem luz não sai um vídeo bom agora melhorou agora melhorou um pouco a luz olha aí pessoal chique a empresa cruz também tem uns ônibus muito chique muito bonito hein tudo 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 bom pai e aí e aí chofer e aí colega você tá bom? manda um joinha para a galera do youtube aí e aí pessoal beleza valeu com o chofer aqui da space da space e aí pessoal space eu acho que é expresso nordeste e aí de São Paulo Brasília é é nordeste ó space da nordeste aí que ônibus bonito galera São Paulo Brasília valeu 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 tá aí galera rodoviária muito grande lá tem 20 plataformas 20 plataformas daquele lado e tudo bem? e desse lado tem 21 plataformas é grande pessoal é grande pessoal chique e ali na frente ali é para os ônibus acho que é os ônibus metropolitanos olha aí pessoal muito chique essa rodoviária de Araraquara ali o pessoal tá subindo lá no piso superior onde tem os guichês de venda de passagens rodoviária aqui muito espaçosa olha só olha só o tamanho das tamanho das vigas ó tá partindo aí um Guerino três lagoas vai com Deus aí ó Guerino 600 tá indo para três lagoas tá passando ali da empresa cruz e ali tá o o Garcia é o ônibus que eu estou dirigindo hoje esse ônibus aí vai fazer o Ribeirão Preto 15 horas fora do Iguaçu aí a máquina da aviação Garcia o cabine cabine cama aí o 86018 o veículo 8x2 pessoal esse ônibus ele tem a capacidade de lotação de 56 passageiros 56 passageiros 56 passageiros sendo no piso superior são 48 e aqui no e aqui embaixo no piso inferior é o cabine cama tem 8 poltronas elas viram cama opa e aí beleza cegado tá indo pra onde? vou falar aqui com o chofer aqui da empresa cruz São Paulo como é que é teu nome? Aguinaldo Edinaldo Aguinaldo e agora só só alegria agora fica dois dias em casa do Paulo ei que beleza então bom descanso pra você então falou obrigado beleza abraço falou aí galera empresa cruz ali de São Paulo tem outra aí beleza empresa cruz é daqui de a empresa cruz é aqui de Araraquara tá aí o Garcia é isso aí pessoal é isso aí pessoal mostrei pra vocês um pouquinho da rodoviária aqui de Araraquara a rodoviária muito top também mostrei aqui os ônibus que estão em trânsito aqui da da Space Brasília tem o Guirinho que vai também partiu aí também no seu destino e a cruz empresa cruz aqui da de Araraquara chegando de viagem aí de São Paulo aí valeu pessoal deixa um like aí se inscreve no canal compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau